Laroyer, meus irmãos. Laroyer. Exu Lorde que fala, trabalhador do Cristo, trabalhador da Seara do Pai. Gostaria de perguntar a todos vocês reunidos hoje, se vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Já se perguntaram? Já pararam para se perguntar intimamente o que vocês realmente vêm buscar? Vocês vêm buscar o amor? Vocês vêm buscar o trilhar de uma caminhada melhor? Vocês vêm buscar o dinheiro? Vocês vêm buscar o aprendizado? O que será que anda dentro do coração de cada um de vocês? Já pararam para pensar? Meu irmão Exu Rei estava falando lá dentro, entre os trabalhadores, da importância da felicidade. E a felicidade? Vocês têm dentro de vossos corações? Já pararam para pensar? Pararam para observar qual é o significado de felicidade? O que é a felicidade? É eu ter tudo? É eu ser completa? É eu ser completo? Ou é eu ser uma pessoa feliz de dentro para fora? Buscar a minha mudança? Vir, trazer os meus pensamentos para dentro de mim? E buscar entender quem eu sou verdadeiramente? Para que eu possa mudar o meu caminhar? Todos sabem que a reencarnação é um presente do Pai. Todos têm esta noção? Que estão reencarnados? Ou ainda vocês têm dúvidas? Então, meus irmãos, pensem, vocês estão em mais um processo reencarnatório. Por que não fazer o melhor? Por que não buscar o despertar agora? O hoje? Não adianta eu vir buscar a minha melhora se eu, intimamente, não desejo me melhorar. Exu trabalha lá dentro, mas não faz milagre. Se vocês acham que estamos aqui para fazer milagre, nós não somos Deus. Nós somos trabalhadores de Deus. Nós ajudamos, nós ajudamos, nós auxiliamos, nós limpamos caminho dos irmãos. Mas a melhora parte de cada um de vocês. Não tem como pegar perna do irmão e sair andando. O que eu preciso fazer para mudar esta caminhada? Qual é o intuito da minha mudança? Por que eu sinto isso? Por que eu estou de mal com a vida? Por que nada dá certo na minha vida? Vocês já pararam para refletir, meus irmãos? Esta reflexão é um ato principal do se redescobrir. Do se olhar para dentro de si e entender que vocês precisam modificar. Vocês sabem qual é o significado da palavra reforma íntima? Tem conhecimento? Se vocês não têm, eu vou convidá-los a pedir para um dos irmãos trabalhadores da casa que vos ensine. Este é o primeiro passo que vocês terão para a mudança. É necessário mudar os ares, tirar toda aquela poeira antiga e pesada para mudar. O planeta está regenerando. E vocês? Quando vão se regenerarem? Quando vão mudarem as atitudes e os pensamentos para que as coisas possam caminhar? Não adianta eu continuar sendo o mesmo ontem, querendo viver, não amanhã. Eu vou continuar sendo o mesmo. Porque não flui. Vai ficar como se estivesse andando, andando e andando em círculos. Meus irmãos, acordem. Agora é o momento, é o acordar. Nós estamos passando do tempo do acordar. Não temos mais crianças. Não existe mais tempo para imaturidade. Somos filhos do pai, maduros. Quantas reencarnações vocês já tiveram? Imaginem. Parem e pensem. E vocês continuam no mesmo processo. Chega. Vamos começar a mudar. Vamos começar a circular o caminho da evolução. Este é o último momento. E o mundo precisa de amor. O mundo precisa de alegria. Vocês já pararam para pensar? Também como disse meu irmão. Neste momento, quantos irmãos aí fora estão dentro de um hospital? Talvez dando o último suspiro ou sofrendo. Quantos irmãos choram por não terem ninguém ao lado? Quantas crianças choram sem ter um pai? E vocês estão sadios? Estão felizes? Estão felizes? Vocês estão felizes? Sim. Eu espero que estejam. Pensem. Repensem. Neste processo. Enquanto eu estou chorando, talvez por uma coisa tão simples que vai passar, que às vezes eu preciso fazer uma mudança, tem um outro ali que chora muito mais que ele sente dores. Então, meus irmãos, todos têm dificuldade. Aqui é o processo evolutivo. Vocês estão numa escola. É a escola da regeneração, da mudança, da melhora. Procurem estarem cada dia melhores para que quando vocês desencarnarem, vocês já sigam um patamar mais elevado. E possam retornar para um país evoluído e regenerado. Olha que benção. Olha como o pai é maravilhoso. Como o pai é bondoso conosco. Esqueçam da parcela do orgulho. Da parcela daquele processo, tem vergonha. Vergonha de quê? Todos estão no aprendizado. Não existe vergonha. Não existe eu cair porque eu errei. Se vocês não errarem, como vocês aprenderão, meus irmãos? O aprendizado é para todos. Qual é a importância maior? Eu sei que não farei novamente, porque eu já aprendi a lição. Então, meus irmãos, este é o momento. Convido a todos a pensarem. E quando se levantarem, levantem-se e agradeçam ao pai. Sorriam. Este mundo precisa de felicidade. Tristeza já tem muita. Dores são inúmeras. Façam a diferença. Sejem uma luz. Aonde trilharem, permita que as pétalas de luz caiam. E que elas se andem por perto daqueles que estiverem na escuridão. Vocês verão o que é felicidade. Vocês verão a mudança que vocês terão no caminhar de todos. Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos sempre trabalhando nesta casa tão abençoada, tão iluminada. E o que mais nós desejamos é que vocês, meus irmãos, sejam muito felizes. Sejam irmãos que estão galgando a luz do Pai Maior. Que Jesus abençoe o caminho de cada um de vocês. Laroiê, meus irmãos. Laroiê, meus irmãos. Laroiê, meus irmãos. Laroiê, meus irmãos. Laroiê, meus irmãos.